As minhas salvações a todos os presentes, as minhas salvações à mesa, ao Pedro Ladeira, ao Marlano Teixeira, à Mónica Sousa, ao Renato Epifânio, à Olga, ao Clínio Castro. O Pedro já disse o que vai ser o mote da campanha. Trazer pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Lutar, como está aqui escrito nesta sala, lutar pelo bem comum. E o que nós estamos a fazer hoje aqui em Sintra, é trazer esta mensagem do nós cidadãos, que é trazer a sociedade civil. Trazer aqueles que são interessados na coisa pública, mas que são arredados normalmente pelas máquinas e pelos aparelhos partidários. Que se dizem grandes pelos próprios, mas que muitas vezes são grandes com pés de barro. E isso é o que cada um aqui na sala tem que descobrir. Quais são os pés de barro dessas outras propostas que andam por aí, que possivelmente até roubam gente na assistência, porque também marcaram para hoje as suas candidaturas. E o medo existe em Portugal, o medo de ser apontado, o medo de, no emprego, ser posto a um canto, mas os nós cidadãos existem para ter coragem. Muitos de nós estariam melhor nas suas vidas se não se incomodassem, estariam melhor, talvez materialmente, mas estaríamos pior nas nossas vidas se não nos incomodássemos, porque nós queremos incomodar-nos pelos outros. Nós queremos incomodar-nos pelo bem comum. Nós queremos saber o que é que os nossos vizinhos e os nossos companheiros de freguesias e de conselho precisam, e queremos ir ao encontro deles de uma forma concreta, direta e não com falsas promessas. E o que eu vejo aqui em Sintra, como o Pedro Ladeira desde a primeira hora me explicou, é que há um foco, há um foco não só na causa do hospital, das questões de saúde, dos cuidados a ter com os idosos, com os deficientes, mas esse foco serve para dizer que, mais uma vez, nós somos feitos por pessoas que se preocupam com as outras pessoas. Sintra tem os seus problemas e questões sobre os quais a mesa se pronunciará. O que nós podemos dizer, nós cidadãos, estamos aqui vários, digamos, do seu núcleo central, estou eu, está o Renato de Pifano, está o João Jardim, então virão, outros não puderam vir, mas estamos os suficientes para dizer que, em Sintra, contem com o nosso apoio, tal como nós contamos com o vosso, para fazer crescer em 60 órgãos autárquicos em todo o país, nas seis sessões do Nós Cidadãos, que por coincidência também estão hoje a correr, em sessões de debates ou sessões de lançamentos de candidaturas, e, portanto, já não podemos dizer sempre que somos pequenos, somos pequenos, mas a nossa ambição é grande. E é isso que eu vos peço, tornem esta ambição grande, ainda maior, para que no dia 1 de outubro possa haver uma voz, nos órgãos autárquicos de Sintra, que seja uma voz da independência, uma voz da coragem e uma voz do bem do mundo. Muito obrigado. Aplausos. Aplausos.